E agora, o que é ser uma atitude gota no charco? Talvez já vamos descobrir a seguir. Pois bem, é mesmo o que vamos descobrir com a nossa próxima oradora. Talvez muitos de vocês já a conheçam. A Mafalda Ribeiro tem 40 anos de uma vida que é um ode às improbabilidades. Estudou jornalismo, foi técnica de comunicação numa empresa de ambiente, convive com uma doença rara congénita, osteogénese imperfeita. Ou, como muitos chamam, é chamada de doença dos ossos de vidro. Fez mais de uma centena de fraturas e desloca-se em cadeira de rodas desde sempre. Publicou, em 2008, o seu primeiro livro, Mafaldices, crónicas sobre rodas. E mais recentemente, ainda este ano, lançou o segundo livro, Gotas no Charco. É consultora de inclusão para a deficiência, autora e palestrante, ainda certificada em storytelling e em coaching internacional. É convidada para falar em público acerca da sua visão otimista de vida em empresas, hospitais, escolas, conferências. E também foi por causa disso que criou o projeto Sorrir sobre Rodas. Mafalda, a verdade é que estamos muito ansiosos e curiosos para te ouvir. Uma enorme salva de palmas para Mafalda Ribeiro. E obrigada por estarem aqui a connosco. Obrigada. Eu sou quem te sonda e conhece. Sei quando te sentas e quando te deitas. De longe entendo os teus pensamentos. Cerco o teu andar, que tu chamas de rodar. E o teu descansar. E conheço todos os teus caminhos. Antes mesmo que as palavras cheguem à tua língua e à ponta dos teus dedos, eu já as conheço inteiramente. Eu protejo-te na retaguarda e na dianteira. E ponho a minha mão sobre ti. Esta ciência é para ti tão extraordinária que está além do teu alcance. É tão alta que não a podes atingir. Escolha antes maravilhar-te nos milagres que eu faço em ti. Para onde poderias tu escapar do meu espírito? Para onde poderias tu fugir da minha presença? Se tu subires ao céu, eu estarei lá. Se tu fizeres a tua cama no sofrimento, também eu estarei lá. Se tu tomares as asas da alvorada e habitares nas extremidades do mar, mesmo ali a minha mão direita guiar-te há e te sustentará. Mesmo que tu dissesse que as trevas te encobrem e que a luz se tornará noite ao teu redor, verás que nem as trevas são escuras para mim. A noite brilhará como o dia, pois onde eu estou, não há trevas. Eu criei o íntimo do teu ser e formei-te no ventre da tua mãe. Para mim foste desde o início a mais perfeita das criações. Fiz-te como um meio para seres a minha mensagem e a manifestação do meu poder. Assim, vais dar-me graças com a tua vida porque de um modo terrível e tão maravilhoso te formei. Maravilhosas são as minhas obras e a tua alma é capaz de o reconhecer. Os teus ossos, rafãs do tempo frágil pela vista humana, não me foram encobertos quando no oculto te esculpi e nas profundezas da terra te criei. Os meus olhos viram o teu embrião. Fui eu o teu rastreio e disse É bom. Todos os dias determinados para ti foram escritos no meu livro antes de qualquer um deles existir. E esse foi o meu selo que veio para confundir a lógica dos homens. Quão preciosos são os sonhos e os planos que tenho para ti. Quando clamas pela minha vontade fez-se quão grande é a soma deles. Se tu os contasses, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasses de contá-los, eu ainda assim estaria contigo. Por isso, na liberdade que te dei, não te imponhas limites. Nunca deixes de ir porque eu não te vou deixar cair. Vou para sempre guardar-te porque és tu a menina dos meus olhos. A minha palavra não volta para trás vazia. Estou alerta. Vendo-se há em ti algum caminho mau e conduzo-te pelo caminho eterno. Sou eu que acrescento à tua vida os colos que te pegam e as mãos que te empurram. As minhas promessas garantem-te razões para sorrir. Alegra-te nelas e vai. Vai, Mafalda. Vai. Vai. Eu vi. Boa tarde a todos. De facto, estar aqui neste palco e, acima de tudo, um ato, uma atitude de obediência. Vou trazer-vos sete atitudes, sete decisões diárias que estão cada vez mais na nossa mão para podermos ser, de facto, uma gota no charco da vida. eu considero que, tal e qual barro nas mãos do Aleiro, sou alguém que nasceu com todas as probabilidades de não estar aqui hoje. Mas, acima de tudo, é com a atitude, com a atitude que começou com os meus pais, com a minha família, com a minha rede de amigos, de poder dizer não àquilo que a ciência, que os estudos diziam e poder contrariar as probabilidades de acreditar que, ao final de 40 anos, houve alguém que quis que eu viesse conhecer-vos e pisar este palco. Tudo começou aqui. Começou aqui com esta criatura que já tinha a estar assim um bocadinho alucinado e que estava sempre feliz independentemente de estar partida. Aqui eu estou com o braço com ligaduras porque, mais uma vez, eu estava a viver uma das minhas quase 100 fraturas desde o meu nascimento. A verdade é que quando se tem uma doença congénita, quando se tem esta imagem, esta embalagem, anda-se desde sempre numa cadeira de rodas, não há o antes e o depois. Isto tem muito mais a ver com quem sou eu, qual é a minha identidade, o que é que eu estou aqui a fazer do que propriamente encontrar um boato expiatório, uma causa e efeito para aquilo que me aconteceu. Não me aconteceu nada, o acontecimento sou eu desde há 40 anos. E, efetivamente, a primeira atitude que me cabe a mim e cabe a todos vocês é viver a vida com entusiasmo. Eu não sei se vocês sabem, mas nós confundimos muitas vezes o entusiasmo com uma alegria, um esterismo, uma quase loucura, não é? De estarmos, temos que estar com o estampamento feliz. A sociedade diz-nos isto. O entusiasmo não tem nada a ver com felicidade ou com esterismo. Entusiasmo é uma presença. É nós sabermos que nós não somos os donos do universo. A palavra entusiasmo vem do grego inteus, que quer dizer em Deus. Não há uma falda sem Deus. Não há criatura sem criador. E por isso mesmo, estar aqui hoje é de facto e só, independentemente daquilo que cada um de vocês acredita, também não é acerca do que eu acredito, é acerca de quem eu sou. Viver a vida com entusiasmo começa aqui, em eu acreditar que o meu meio, esta uma falda, com estas limitações, com esta embalagem esquisita, é de facto o maior meio para vos transmitir uma mensagem. Eu podia chegar aqui e não dizer nada de jeito. Não sei se estou a dizer alguma coisa de jeito. A verdade é que a partir do momento em que eu chego, vocês já estão a olhar para mim. Eu não preciso dar uma foto, eu saio à rua e vocês já estão a olhar para mim. Eu não posso controlar aquilo que me acontece, mas eu posso controlar a maneira, a atitude com que eu olho para aquilo que me aconteceu, que neste caso sou eu. É olhar para a vida com esta certeza de que a liberdade que todos falam, que todos querem, a liberdade que todos ambicionam, que querem viver a vida com uma atitude, tem que trazer sempre responsabilidade. Nós queremos muito ser livres e a liberdade é aquilo que está mesmo inerente a qualquer ser humano. ainda assim vocês podem pensar, mas ela é livre, ela nunca andou, ela anda numa cadeira de rodas, ela estava constantemente partida, ela não pôde fazer aquilo que os outros meninos faziam, saltar a corda, andar de bicicleta e ainda assim, vocês acham que eu não sou livre? Sabe qual é o segredo? É a atitude de encontrar liberdade na minha dependência. Eu posso não ser totalmente autónoma, é verdade, mas na cabeça eu sou 100% livre. este aparente barco de papel que sou eu, esta coisinha que nós aprendemos na escola a brincar aos origamis é frágil. Nós agarramos num barco de papel, colocamos num ar e ele vai-se. Ou não? A metáfora da nossa vida é que as nossas limitações não têm que determinar os nossos limites. eu não olho para a minha dependência como um bem menor, mas como um bem maior. Ainda bem que eu estou ligada a pessoas. Ainda bem que mesmo sem cantar, ter voz pequena rachada, eu decido vir para o lado ligada a alguém que está a tocar para mim, que está a tocar para vocês, que está a mostrar que a música, que é uma linguagem universal, também precisa de ligação. A música só é música, com o silêncio, não pode ser só som. Ou seja, estamos todos ligados uns aos outros, estamos todos dependentes uns dos outros e isto é bom. Isto é uma coisa má, não é uma coisa boa e tem que ter e ser lida sempre como uma atitude boa. Há uma coisa que eu tenho para vos contar. As pessoas às vezes acham que esta coisa de estar dependente dos outros é mal porque os outros olham para mim, porque eu não consigo passar despercebida. Houve uma vez, eu estava em um centro comercial em Lisboa, muito conhecido ali para os lados de um estádio que vocês conhecem bem e que eu também gosto particularmente e agora o pessoal do Porto vai todo me dar porrada. mas eu estava nesse centro comercial e a verdade é que eu estava à espera do elevador. Estavam duas senhoras também à espera e eu estava com esta cadeira. Cheguei, coisa rara, eu estava calada. É uma coisa que às vezes acontece, eu estou calada. O amigo meu chamou o elevador, as senhoras estavam à espera, não me conheciam de lado nenhum, elas eram parecidas e aquilo que aconteceu foi, a mais nova começa para a mais velha, vira-te, vira-te, não olhes, não olhes, ai, estou tão arrepiada, quando eu vejo estas coisas, estou tão mal disposta. E eu começo a olhar para o chão e pensei, tu queres ver que há baratas no centro comercial? Olha para o chão, já sei, eu não piso baratas, mas eu não acho muito piada aquilo. Olha para baixo, não era, e a senhora continuava, estou toda arrepiada, eu olho para cima a pensar, bem, não é baratas no chão, se calhar, é um objeto voador, também não. A senhora continuava naquela ladainha, como nada acontecia, eu olhei para o meu amigo e finalmente abri a boca e disse, fogo, a porcaria do elevador nunca mais abre, se estivesse no norte se calhar tinha dito outra coisa. Mas eu disse porcaria e a verdade foi quando eu disse isto, a tal senhora meteu as mãos à cabeça, mandou um grito e disse, ah, ela fale tudo e naquele instante eu tinha que reagir, qual é que ia ser a minha atitude? Eu estava à espera que ela fosse empática, que ela percebesse que aquilo não se faz, ela não me fez pergunta nenhuma, mas a verdade é que eu não precisei de reagir, porque o meu amigo, as tais pessoas que estão sempre ao nosso lado, que nos empurram e que quando fervilham porque alguém nos tratou mal, já estão a fervilhar mais do que nós. E ele saltou quase para cima dela e disse, não se trata assim ninguém, ela é uma pessoa, ouviu? Qual coisa? Peça-lhe já desculpa. A senhora baixou-se e naquilo que eu achava que era um ato de empatia, baixou-se ao meu nível e disse, desculpe, eu não queria ofendê-la, mas sabe, quando eu vejo estas coisas, ou aquilo que vai acontecer é com a minha amiga que nada vale às trombas. E a senhora voltou a repetir, desculpe menina, é que sabe, eu estou mesmo arrepiada, quando eu vejo estas coisas, eu penso sempre para comigo. E aí, nasceu a minha esperança, é que até ali ela não tinha pensado isto. E portanto, se ela disse que ia começar a pensar, alô, a esperança. A empatia, a empatia ia começar. Mas sabem qual foi a empatia dela? Foi aqui, olhos nos olhos, baixa, à minha frente, dizer, desculpe, eu não queria ofendê-la, mas quando eu vejo estas coisas, penso sempre para comigo. Mais valia que Deus a levasse. Ora bem, qual é a atitude que uma pessoa tem quando sai à rua e não pode controlar aquilo que os outros pensam, dizem ou sentem a nosso respeito? Vestir vestida em empatia sempre que sai de casa e saber que a resiliência é o guarda-chuva que eu tenho que ter sempre pronto a abrir. A verdade é que é uma atitude que nós nunca podemos perder. Se a dependência é um bem maior, então nós todos estamos ligados uns aos outros. A nossa ligação, a nossa relação é aquilo que nos leva a mais longe. O impacto que hoje eu posso ter neste palco, que qualquer um dos oradores teve e vai ter ainda a tribunal, vai ser aquilo que vai editar como é que vocês vão sair daqui para casa. Eu acho muita graça aquelas pessoas que olham para aquilo que nós fazemos, seja em que área for, e dizem ah, eu gostava tanto de ser famoso, gostava tanto de ter holofotes, eu adorava ir para o palco. Esqueçam-se que ninguém pode adicionar ter palco se não tiver mesa antes. As mesas são onde acontece tudo. E não é que eu seja muito virada para comer bem porque eu nem como nada de jeito, mas é estar à mesa, é à mesa que somos todos do mesmo tamanho, é à mesa que os nossos olhos de corusão, é à mesa que a relação acontece. E portanto, na minha mesa não só se dá graças, mas acima de tudo vive-se e reconhece a graça nos termos todos uns aos outros. Amigos, pessoas, que se calhar nós não gostamos mas que devemos convidar para a nossa mesa. E esta atitude, acreditem, quando nós temos, quando nós não estamos só a viver e hajam circunstâncias favoráveis que nos sentem à mesa com alguém. Quando nós somos intencionais para irmos ter com os outros, para fazermos mesa com eles, então, em todas as áreas da nossa vida, os palcos, aquilo que vocês acham que é o mais importante, vai vir. Porque da mesa para o palco é viver de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu sou uma chata, uma chata, com a palavra obrigada. Quem me conhece sabe que se calhar a gratidão é mesmo uma das minhas características mais dominantes. E nós às vezes achamos que a gratidão tem a ver com esta coisa de se eu estou bem, estou feliz, agradeço. Se a vida me corre bem, eu agradeço. É pá, mas se a vida não me corre mal, eu vou a chatear-me e queixar-me. Portanto, a gratidão é uma reação. Errado. Viver a vida com consistência e é esta a minha próxima atitude para vocês, sejam consistentes a agradecer. Agradeçam tudo. O que corre bem, o que corre mal. Agradeçam aquilo que vocês não têm ainda. Olhem para a frente e imaginem-se lá. Visualizem isso e agradeçam. Mas numa perspetiva não ouca daquelas frases bonitas que nós vemos nos livros de autoajuda. A maior autoajuda que nós temos é reconhecermos quem somos e que não somos os donos disto tudo. Portanto, a minha consistência é saber que eu posso agradecer como uma atitude. Agradecer o convite para estar aqui. Agradecer a vocês que estão aqui sentados para me ouvir. Mas agradecer só uma vez não vale nada. A consistência do agradecimento é celebrar. É sermos consistentes. É por isso que eu adoro fazer anos. Eu adoro fazer anos porque eu não era para estar cá. Eu brinco e digo quando vou estar com pessoas de mais idade. Os séniores. Que eu já sei o que é viver como eles. Eu não chico os pés para a cova. Portanto, quase como o Benjamin Button, eu estou a fazer ao contrário. Agora vou rejuvenescer. A verdade é que a consistência é uma ferramenta e uma atitude crucial para nós olharmos para a vida. Mas mais ainda, para os outros olharem para nós. Vocês querem muito que os outros digam bem de vocês, não é? Estão muito preocupados sempre com o parecer em vez do ser. Vocês querem parecer aquilo que são? Então sejam consistentes. Coerentes. não sejam hoje uma coisa e amem a outra. Também não estou a dizer que as pessoas não podem ser maldadas, transformadas, melhoradas, mas não transformem tanto, não se vendam de tal maneira que às tantas já ninguém vos reconhece. Este se calhar ou esta atitude é a mais difícil de vocês ouvirem eu a expor. Para mim é mais fácil. sabem que quando me convidam para estar aqui para fazer estas partilhas sobre a minha vida todos vocês querem que eu fale de aceitação. Aceitação às rodas, a este corpo, a calçar o 27 ainda que desaltos, desaltos. aos 40 anos, aos 40 anos estar aqui com tudo aquilo que vocês veem como uma coisa estranha. Mas a aceitação que mais me liga a vocês não tem nada a ver com a minha embalagem, não tem nada a ver com a cadeira, com as fraturas ou com eu nunca ter andado e ter uma doença com um nome esquisito. A osteogénese imperfeita no Brasil é considerada a doença dos ossos de vidro. Eu, como sou uma pessoa com muita classe, digo que tenho ossos de cristal. Mas no meio da minha fragilidade, no meio da minha fragilidade, a maior aceitação é saber que tudo se vai num sopro e que nós não somos imortais e que a nossa vida tem que fazer sentido para a vida dos outros. Certeza que vocês ouviram esta manhã e já esta tarde e ainda vão ouvir mais falar de propósito. Qual é o meu propósito? O que é que eu estou aqui a fazer? Andamos todos à procura do propósito de forma sôfrega. O meu propósito é fazer sentido na vida dos outros. É que a minha vida não seja só existente como alguma coisa que tem finitude. Independentemente de eu saber que isto não acaba aqui, eu quero viver o presente com finalidade. É muito mais do que finitude. E a verdade é que há 12 anos eu perdi a minha mãe. E muitos de vocês não sonham o que é que é de repente sem termos qualquer ensaio sobre a morte ter que viver com uma perda bruta na estrada quando ela não estava doente quando não houve sequer uma carta despedida, um último jantar, um adeus. A nossa última conversa foi tão parva como estou na farmácia, tenho as tuas pílulas para comprar, é microgesto ou mini gesto? E eu brincava e dizia bem, é mais pequena. Esta foi a nossa última conversa. E no humor que é aquilo que nos liga uns aos outros, a verdade é que nós temos de estar sempre prontos para o fim. Por isso, há 12 anos que o meu luto é um descanso. Eu não luto contra aquilo que eu perdi. Eu transformo o meu luto em louvor. Estar aqui hoje é também saber que eu não estou sozinha. É olhar-me ao espelho e ver que o meu sorriso é cada vez mais o sorriso dela. É saber que ela me preparou para estar aqui. É saber que eu vi identidade, amor, identificação desde o princípio e que ela me ensinou a saber quem eu sou. Portanto, aceitar-me e aceitar aquilo que eu não posso mudar é algo tão natural como beber água. Eu uma vez ouvi numa reportagem na televisão uma criança cega que estava numa colónia de férias daquelas colónias mistas que felizmente já se fazem muito no país em que temos pessoas com deficiência e crianças sem deficiência e vocês dizem normais. Depois um dia expliquem-me a diferença entre normais e anormais. Mas isso era para outra palestra depois vocês convidam-me para o ano, está bem? A verdade é que esta história de olharmos para as crianças que não têm filtros, não é? As crianças são muito cruéis dizem-os. Não. As crianças para mim são reais, autênticas. As crianças são perfeitas porque não são mentirosas. Elas dizem aquilo que estão a sentir e nós devíamos olhar mais para a vida com os olhos de uma criança. E na verdade essa criança cega estava a falar sobre as dificuldades que ela tinha em poder estar numa colónia de férias com os outros miúdos. E ela disse Ah! O impossível é apenas o exagero para o difícil. Eu sei que vocês podem achar que viver grata sobre rodas é uma coisa. Epá, mas viver deste tamanho é uma gana chatice. Não é de todo. Pensem lá. Eu continuo a andar ao colo aos 40 anos. Há muita coisa positiva naquilo que os outros dizem que é mau. Eu digo que o meu animal favorito é a girafa porque a girafa olha para a vida exatamente ao contrário daquilo que eu vejo. Ela olha para a vida de cima para baixo. E vocês pensam Ah! Então tu gostavas de ver assim? Sempre olhar de cima para baixo. vocês todos que não são girafas passam a vida a olhar para os outros de cima para baixo porque isso faz-vos sentir superiores maiores. Mas sabem apesar de eu ter 97 centímetros hoje o metro a verdade é que eu dou todos os dias graças por poder olhar de baixo para cima porque isso lembra-me por cima de nós todos há um céu e isso significa que nós todos somos iguais uns aos outros. A última atitude que eu trouxe para vocês para se quererem ser uma gota no charco da vida é a esperança. A esperança está cada vez mais banal. Todos querem trazer esperança ao mundo mas todos querem o fruto da esperança esquecendo-se do processo. Nós para ambicionarmos viver a vida com esperança precisamos cada vez mais de reconhecer que às vezes é preciso esperar. Sabe uma coisa? Eu só estou sentada. Esperar sentada é viver na esperança. É viver todos os dias sentada literalmente na esperança. Na esperança do quê? De um milagre e o coletário de tudo. As pessoas não entendem como é que alguém como eu que nasceu assim que tem 40 anos de desafios num país que não está preparado para mim nunca quis andar. Os jornalistas dizem muitas vezes me falam quando chegam àquela parte qual é o seu maior sonho? E os olhos já estão a brilhar porque eles acham que já sabem a minha resposta. E eu contrarii-os até porque eu venho do jornalismo e eu já sei o que é que eles querem. E o meu sonho nunca foi andado. Aliás se agora de repente acontecesse qualquer coisa e eu começasse a andar eu ia dizer ah e a minha cadeira o que é que vai fazer acontecer dela? Porque a verdade é que eu aprendi exatamente como o vídeo que vocês viram no início eu não sou um erro eu não sou um castigo eu não sou um azar que se abateu contra a minha família não aconteceu nada à minha família ninguém pecou ali para eu nascer assim e vocês todos que lidam com crianças com deficiência potenciais pais de crianças com deficiência não se esqueçam de uma coisa não desperdissem a vida dos vossos filhos das vossas famílias dos vossos conhecidos é querer uma coisa que não é real portanto se precisarem de fazer o luto dos sonhos da criança que vocês desejaram façam mas vivam não vivam de uma coisa que é virtual portanto aqui o que eu olho para mim é que sim o criador estava muito inspirado no dia que me planeou e que me mandou cá para baixo porque eu sei claramente que a única maneira de eu caber numa garrafinha destas se calhar é ser um barco de papel e poder percorrer oceanos cenários sítios sítios que eu nunca imaginei para mesmo sentada continuar-vos a dizer sim há uma esperança todos os dias há uma esperança saiam da cama levantem-se vivam cada dia agradeçam porque há sempre uma esperança é muito fácil nós dizemos frases imperativas não é? estamos aqui no palco temos o poder de ter com o microfone em mão e agora eu podia estar aqui mais 10 horas não vou fazer isso até porque aqui temos um coffee break vocês querem esticar as pernas que é uma coisa que eu não preciso vocês querem ir à banca onde eu vou estar a vender gotas no charco e eu vou ter que preparar a mão para dar autógrafos mas a verdade é que não vale a pena só nós ambicionarmos virmos para aqui ser moralistas e ensinarmos os outros a viver eu não estou aqui no palco porque eu acho que sou melhor que vocês todos porque eu acho que porque vim ao mundo nesta cadeira vá eu só vim para a cadeira quando me sentei mas pronto quase e com esta embalagem eu tenho mais propriedade autoridade para vos ensinar a viver é mentira se vocês acham que vêm para aqui sentar-se um dia inteiro e a vossa vida vai mudar esqueçam a vossa vida só vai mudar se vocês ouvirem isto tudo o que aconteceu aqui fizerem uma reciclagem naquilo que é a vossa própria vida tirarem o que precisam de se identificar e tomarem uma atitude porque senão vocês só vão ser pessoas que vão olhar para o caderninho das frases bonitas que forem ditas aqui vão ao facebook logo à noite e escrever muitas frases isto vai durar uma semana e para a semana vocês já estão a viver a vossa vida igual e a queixar-se das mesmas coisas portanto eu vou-vos dizer uma coisa eu tinha todas as hipóteses todas as probabilidades para não me levantar da cama e ter vindo de Lisboa para o Porto para estar aqui hoje até físicas a minha condição de pessoa com deficiência e com esta fragilidade significa que mesmo quando eu não estou partida eu tenho dores todos os dias eu não estive aqui desde manhã não foi porque eu sou uma popstar que só chega a hora que vai falar eu precisei descansar para poder estar aqui no meu máximo a falar com vocês e às vezes as pessoas julgam os outros porque estão a julgar pela bitola e pela por a avaliação que elas fazem da sua própria vida ora bem se o verbo partir para vocês é ir a algum lado então para mim porque é que partir apesar de eu estar constantemente partida tinha que ser uma coisa que me faz parar o verbo partir para mim é saber esperar mas eu sei que eu posso também na cabeça no coração e na minha atitude ressignificar as palavras é por isso que eu vim é por isso que eu continuo a ir e é por isso que independentemente de eu saber que a qualquer instante eu posso me partir ainda assim é o amor é a vida é o reconhecimento e a esperança que me tenho colado ao longo destes anos permanentemente obrigada a vocês foi um prazer estar aqui e aí eu vou te dar prazer eu vou te dar Obrigado.